Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Marcos Doliveira. Obrigada pela presença, Marcos. Muito obrigado. Hoje vamos saber um pouco mais sobre a expedição que descobriu a árvore mais alta da Amazônia. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Você já imaginou uma árvore com o tamanho equivalente a um prédio de 30 andares? Foi o que uma expedição de pesquisadores encontrou na Amazônia, a maior árvore já medida no Brasil. Vamos saber agora como foi essa viagem até o local onde a espécie está e qual a importância da descoberta para a pesquisa. Marcos, você fez parte dessa expedição. Como é que surgiu a ideia de fazer essa expedição até o local onde essas árvores se encontram? Bom, primeiro a descoberta delas. A descoberta foi quase por acaso. Um colega, o Dr. Eric Gorgens, ele estava trabalhando num projeto do INPE, onde ele era responsável pela análise de qualidade de amostras LIDAR. LIDAR é uma tecnologia laser que permite a construção de modelos digitais de grande resolução, grande precisão de campo. Então, por meio desses modelos, a gente consegue detectar a altura de objetos na superfície. E parte do trabalho dele era retirar ruídos dessas amostras, coisas que ele achasse que não eram, na verdade, objetos, mas sim, por exemplo, pássaros voando à altura de 100, 120 metros. E foi nesse momento que ele encontrou essa nuvem, que chamamos de nuvem de pontos, né? Essa nuvem de pontos que correspondiam a copas a 90 metros de altura, 88, 90 metros de altura. Então, foi muito surpreendido com isso. A princípio, ele pensou que fosse ruído, algum erro do sensor, mas mais tarde ele verificou que, na verdade, eram copas de árvores daquela região. Sim, e foi a partir daí que surgiu a ideia de ir até lá? Sim. Aí, vamos verificar agora se, além do modelo 3D que nós temos na mão, nós temos uma árvore de verdade lá para medir e ver exatamente quais as características do sítio que levam essas árvores a crescerem tantos. E isso, então, se confirmou, né? Sim, com certeza. E essa expedição, ela foi formada apenas por pesquisadores? Como é que foi feito isso? Não. Fundamental para a expedição foi a participação da comunidade, né? A comunidade do Heratapuru. Sem eles, nós não conseguiríamos jamais chegar no local. A navegação sobre o rio Jari, ela é muito complicada e demanda pessoas que realmente conheçam a região para chegar até os pontos que a gente queria. Vocês levaram quanto tempo para chegar no local? Pois é. A nossa previsão inicial eram 3, 4 dias para subir o rio. Sim. Mas ela terminou que nós demoramos 6 dias para chegar até o ponto. O rio, ele tem muitas corredeiras, né? E essas corredeiras, elas atrasam bastante a viagem, né? Em algum caso, por exemplo, em Itacará, que é a mais forte delas, nós tivemos que carregar os barcos 500 metros pela terra. E foi bastante complicada essa parte, a gente perdeu o dia inteiro só para fazer isso daí. E nas outras corredeiras também, tinha que descer todo o equipamento, tinha que puxar, muitas vezes rebocar os barcos com cordas. Então, foi uma operação bastante complicada nesse sentido e que acabou levando o dobro do tempo que a gente tinha previsto. Então, vocês contaram com a participação de pessoas da comunidade próxima, é isso? Sim, sim. Ao todo, mais ou menos quantas pessoas que fizeram essa expedição? Olha, fomos em torno de 20 pessoas e 8 da comunidade. Sim. E exatamente que município, né? De onde vocês saíram até onde vocês foram? Nós saímos de Macapá. De Macapá, fomos para Laranjal do Jari, essa parte que nós temos por terra. De Laranjal, nós pegamos e embarcamos já e fomos para Iratapuru, a comunidade de São Francisco do Iratapuru. Uma pequena comunidade, eles vivem, 70 famílias, se não me engano, eles vivem basicamente do extrativismo e da pesca. Eles já tinham ido até esse local? Eles tinham ideia também do caminho que eles teriam que passar? Como é que foi isso? Não, o caminho, eu acho que eles se conheciam bem. Eles já tinham chegado até lá. Eles não tinham contato com essas árvores tão altas ainda. Agora, Marcos, vocês já conheciam o local pelo computador, né? Imaginavam, vocês imaginavam o que encontrariam lá? De certa forma, sim. Porque hoje a gente tem informações, sensores remotos, que permitem a gente ter uma ideia bem clara, por exemplo, a respeito de relevo. Então, tem um tipo de modelo que chama modelo digital de terreno, que permite que a gente analise com bastante precisão até a topografia da área. Então, nós já sabíamos que ia ser a parte por terra, né? Por exemplo, a gente já sabia que ia ser bem complicada sobre esse aspecto. E apesar das dificuldades, em algum momento vocês pensarem em desistir da viagem? Não, não. Na verdade, a maior dificuldade foi organizar a viagem, né? Sim, como é que vocês se prepararam para isso? É, o mérito aí é todo do Eric, ele foi a pessoa principal aí na coordenação e também de conseguir especialmente recursos para a gente fazer isso. A gente tinha uma grande expectativa no início de conseguir um transporte mais eficiente do que os barcos, né? Se a gente pudesse ir, por exemplo, de helicóptero, seria muito mais confortável, vamos dizer assim. Mas isso foi uma opção que nós tivemos que descartar, porque ela estava muito, muito cara. E de onde que vieram esses recursos? Bom, de diversas fontes, né? Eu não sou a pessoa melhor para responder essa pergunta, mas sei que a universidade colaborou, o INPA colaborou, o INPE colaborou também. E como... A Embrapa também. No caso, como é que a Embrapa foi convidada a participar dessa expedição? Sim, eu, na verdade, eu fiz contato com ele, que quando eu soube das árvores, porque eu não acreditei, né? E aí ele, muito gentilmente, me cedeu os dados, eu pude fazer as análises e, naturalmente, que as análises estavam corretíssimas. E eu voluntariei, então, para participar da expedição. Além disso, participaram também pesquisadores britânicos, né? Sim. Por que que eles participaram dessa expedição? Bom, essa dupla de pesquisadores britânicos da Universidade de Oxford, eles já tinham participado numa expedição similar na Malásia. Onde eles identificaram o que é hoje a árvore mais alta das florestas tropicais. Uma árvore de 101 metros de altura. E aí o interesse deles e da universidade também, da participação deles. E qual foi a espécie que vocês encontraram lá e qual foi a altura, né, que ela tem? Isso, então, a espécie é a Dinizia excelsa. É um angelim, na época, lá na região, conhecido como angelim vermelho. Mas ele tem outros nomes de lugares. Ele acontece praticamente em toda a Amazônia. Sim. E qual foi a altura máxima que vocês... Ah, sim. A árvore mais alta que foi localizada pelo sensor, ela tinha 88 metros. A árvore mais alta que nós conseguimos alcançar tinha 82 metros. Sim. E já tinha... Qual o tamanho máximo que já tinha sido encontrado um angelim, por exemplo? Ah, na literatura a gente vê algumas referências de 60 metros e um pouquinho mais, né? Mas, inclusive, tem uma bem interessante, que é um angelim que eles encontraram no Espírito Santo, recentemente, acho que foi em 2017. Sim. Que, na época, foi dada como a árvore de maior biomassa do Brasil, da espécie, né? Então, ela não tinha uma altura tão grande, se não me engano, a altura dela é em torno de 50 metros, mas ela tinha um diâmetro muito grande, então, a biomassa, por consequência, também, muito grande. Mais tarde, eles identificaram que esse angelim, na verdade, ele era de uma outra espécie, né? A dinísia, ela só tem essa espécie, dinísia e célsia. Então, no caso, agora tem essa outra espécie que eles identificaram lá no Espírito Santo, na Mata Atlântica. Agora, quantas árvores, né, vocês se depararam lá com esse tamanho gigante? É, isso é uma coisa bem interessante, porque essa espécie, na região, pelo menos, ela tem uma característica de acontecer agrupada. Então, na verdade, você vê aglomerados dessas árvores muito juntas, né? E sempre em alturas muito grandes. Mas, com a altura acima de 70 metros, que a gente observou em bastantes árvores, apenas a dinísia. As outras não acompanham esse desenvolvimento em altura. E teria como estimar a idade dessas árvores? É bem difícil. Mas eu, assim, a gente pode ter uma média com base em conhecimentos de dinâmica de crescimento de floresta e dizer aí que essa árvore tem entre uns 400 e 600 anos de idade, mais ou menos. Nossa, é bastante tempo, né, Marcos? E você trabalha, né, com essa análise em florestas usando algumas tecnologias, principalmente o drone, né? Que tipo de tecnologia que você trabalha? Bom, eu trabalho com a parte de dinâmica de crescimento de floresta e, nesse caso, a tecnologia é trabalho de campo. Nós estabelecemos parcelas permanentes e remedimos essas parcelas ao longo do tempo. O objetivo aí é saber como essas florestas se comportam, né? Normalmente, no nosso caso da Embrapa, mais especificamente, né? Com relação ao manejo badeireiro. Ou seja, qual o impacto que esse manejo produz nessas florestas, nessas áreas e como é que ela se desenvolve a partir dele. Agora, no caso específico dessas árvores, né, como é que você vai poder aplicar todo, né, o conhecimento, o trabalho que você já desenvolve na Embrapa? Nós estamos no início do trabalho, né? A primeira parte foi realmente chegar nesse sítio e descobrir que, bom, nós temos aqui árvores que fogem completamente do padrão que a gente esperava da Amazônia. As respostas que nós estamos buscando agora é quais são os fatores, né, de clima, de solo, de genética, que influenciam para que elas tenham um desenvolvimento, assim, tão ímpar na região. E isso aí vai vir com estudos de médio e longo prazo. Inclusive, o tamanho delas entregou bastante, né, esses pesquisadores britânicos. Por quê? Não, na verdade, mais pela posição em que essas árvores estavam, né? As árvores grandes que eles tinham encontrado na Malásia, elas estavam quase sempre sobreprotegidas pelas encostas. Sim. E no caso do nosso Angelinho lá, ele faz exatamente o contrário, né? Ele vai acontecer com esses aglomerados que eu lhe falei, eles vão acontecer exatamente nos topos, nas cristas das montanhas daquela região. Então, isso intriga um pouco, porque é a parte em que ela fica mais exposta, né, a ventos, tempestades, ou seja, ela tem essa tendência maior de ter acidentes que possam quebrá-la ou derrubá-la. Entendi. Então, os estudos vão nesse sentido agora, né, de descobrir por como, né, que elas conseguiram se manter. É, um bom chute, né, uma boa especulação sobre isso seria essa ocorrência em aglomerados, né? Então, isso aí seria uma forma da própria espécie ela criar uma proteção para ela. Então, os indivíduos que estão na parte periférica do raio do aglomerado, então, formam uma defesa, né, formam uma barreira, um quebra-vento que permite que as árvores centrais cresçam mais. Então, isso é pura especulação. Então tá, Marcos, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Marcos Oliveira, sobre a maior árvore já encontrada no Brasil. Marcos, qual a importância, né, da descoberta desse santuário de árvores gigantes para a pesquisa? É, a primeira coisa bastante interessante é que não é um santuário, né? É uma região, é uma área, eu acredito que bastante grande, nós ainda não identificamos exatamente o tamanho dela. Mas durante toda a expedição, durante todo o caminho, a gente observou, tanto na margem esquerda como na margem direita, a ocorrência dessa espécie da Adiria, do Angelim, em grande abundância e sempre com esse padrão de árvores muito grandes. Então, não é apenas uma árvore grande, mas nós temos uma região inteira onde a espécie tem esse comportamento. Então, essa é a primeira importância dessa descoberta e eu acredito que o futuro que é mais interessante, né? Quando a gente começar a estudar quais são os fatores que realmente levaram esse desenvolvimento e essa ocorrência. Agora, me conta um pouco como é que foi a chegada de vocês até o local, né? Que tipo de análises vocês fizeram? E também teve uma... A comunidade também que participou, né? Também teve uma reação um pouco diferente. Me conta um pouco como é que foi a chegada lá. Na verdade, o contato com a comunidade foi feito antes, né? Então, nós já sabíamos como é que eles viviam lá e da maneira que eles poderiam nos ajudar. Para mim foi uma experiência bastante positiva, né? Me passou uma impressão muito boa a vida dessa comunidade. Eles vivem basicamente da castanha, é o produto principal deles e tem um padrão de vida bem razoável, tem acesso à educação, acesso à saúde. As casas são boas, eles vivem realmente num padrão muito bom e em equilíbrio, né? De uma forma bastante sustentável. A economia deles é toda baseada em extrativismo. Então, são pessoas fantásticas, né? E que tipo de trabalho que vocês desenvolveram assim que chegaram lá, né? De análises? Não, na verdade, as análises começaram depois da expedição, né? Mas teve a medição, né? Isso, o que foi feito? Ah, você está falando nas árvores. É, no local. Ah, no local. Sim, no local nós fizemos primeiro um inventário rápido, né? Bastante expedito das árvores, medimos diâmetros, medimos as árvores que estavam próximas para saber a identificação mais tarde dessas espécies e ver se tem alguma correlação entre elas. E coletamos algum material genético para fazer uma primeira análise desse material. E eu também fiz alguns voos com drone. O meu objetivo com o voo do drone era sair um pouco da amostra LIDAR e ver se eu consegui identificar outras árvores igualmente grandes nas proximidades. Então, é uma forma que o drone pode contribuir nesse tipo de análise também. É, nesse tipo de situação, sim. O voo do drone ali, ele foi bastante limitado, né? A gente tinha um tempo muito curto, nem sempre a gente teve a colaboração de São Pedro, então a gente teve dias de chuva e aí não dá para voar. Sim. E outra coisa bem que complicou bastante foi o sinal do rádio, porque tem que ter sempre uma comunicação entre o drone e o rádio para a gente poder executar o voo. E como a gente estava sob copas muito altas, então essa comunicação foi bastante difícil. Eu acabei tendo que abortar uma série de voos e então também a minha coleta de dados não foi tão boa quanto eu imaginava. Mas assim que vocês chegaram lá, vocês ficaram o tempo de coletar esses dados e saíram ou ainda ficaram alguns dias lá? Não, como falei, nós perdemos muito tempo na subida, teve as complicações aí das corredeiras e quando a gente chegou no local, a gente viu que realmente a topografia era ainda um pouquinho pior do que a gente imaginava. Tanto é que a gente não conseguiu chegar até a árvore mais alta, que é aquela de 88 metros. Ela estava a 10 quilômetros à frente, nós tínhamos duas encostas bastante ígremes para vencer, encostas aí com mais de 100 metros, 150 metros e em alguns casos com rocha nua. Então os bombeiros que estavam junto com a gente também, a equipe de bombeiros recomendou que não seria seguro a gente progredir naquele sentido ali. Então foi aí que nós concentramos o trabalho nessa área que é um pouquinho mais próxima, ela ficava, se não me engano, em torno a 2 quilômetros da margem do rio, e onde a gente tinha encontrado algumas árvores já bem acima do padrão. Inclusive essa que nós medimos no final, que deu algo como 82 metros. Vocês acreditam, né, pela grandiosidade da floresta amazônica, que existam também outros pontos com outras árvores também tão gigantes como essas? É, como eu te falei, nós estamos, aquela região toda, ela tem essa característica, né? E a gente estava conversando ali, mencionei a sequoia, né, que tem 115 metros, que fica no Redwood Park, da Califórnia. Essa é a maior árvore do mundo. A maior árvore do mundo. Mas o aspecto interessante dela é que ela só foi descoberta em 2006, né? E quando a gente compara o Redwood Park com a Amazônia, nós estamos em situações bem distintas, né? Lá você tem turismo, tem todos os tipos de acesso, estradas, hotéis, enfim, né? E com tudo isso aí, e coberturas, né, de satélites e outros sensores, e também de estudos, e com tudo isso, apenas em 2006 que eles identificaram essa árvore. Então nós estamos no início, nós fizemos uma primeira expedição. E eu acredito que temos muito para conhecer naquela região ali. Agora, como é que a tecnologia, né, pode contribuir para a sustentabilidade dessa região? Bom, essa região, ela tem uma característica, ela é bastante isolada. O acesso àquelas áreas lá, ele é muito difícil. Então eu acho que essa é a maior garantia que a gente tem a sustentabilidade dela. Ela não é acessível. A tecnologia, ela vai entrar exatamente no conhecimento, né? Na determinação, qual é o tamanho dessa área onde essa situação ocorre. E também com estudos aí, estudos de longo prazo, como mencionei anteriormente, para saber como é que é o comportamento dessa espécie de verdade e o que é que determina ele. Agora, assim, as florestas, elas são grandes reservatórios de carbono, né? Com a descoberta dessas árvores, acredita-se então que elas podem armazenar mais carbono do que se imaginava? Na verdade, não. No início, eu mencionei esse projeto do EBA, né? Estimando biomassa para a Amazônia. O objetivo maior desse projeto é construir, na verdade, eles já fizeram isso, construir um mapa de biomassa para toda a Amazônia de alta resolução. Esse mapa, ele tem sensibilidade suficiente para identificar esses pontos, onde provavelmente a gente vai encontrar estoques de carbono acima da média. Então, por essas árvores de grande porte estarem muito presentes nessa área, provavelmente essa região vai ser identificada como um desses pontos, né? Mas, não, não vamos ter aumentos significativos de estoques de carbono na região. Isso é mais determinado pelos níveis de desmatamento que a gente tem, que a gente viu recrudecer esse ano. E também é bastante afetado por eventos climáticos atípicos. A gente vê quando temos elninhos muito fortes, né? Isso produz uma mortalidade de árvores muito grande. E, com isso, a floresta, que é normalmente uma captadora de carbono, ela está capturando carbono. Então, nesses momentos, ela passa a ser uma emissora de carbono. Entendo. Agora, Marcos, é mesmo você falando que o acesso lá não é muito fácil, né? Com essa divulgação toda, você acredita que, de alguma forma, haverá um interesse maior das pessoas em chegarem até esse local? Eu espero que tenha um interesse científico, né? E, se houver um interesse turístico, que ele seja muito bem controlado. Ali no Amapá tem dois institutos, que é o Instituto Federal do Amapá e a Universidade Estadual do Amapá, que acompanharam o nosso trabalho diretamente. Eles, inclusive, já estão avançando com algumas propostas de pesquisa para a área. Tem, inclusive, a organização de um evento, que vai ser em Laranjal do Jari, para conversar exatamente sobre essas árvores. E, até mesmo, a organização aí, é mais o Eric que está fazendo, a organização de uma segunda expedição para aquela região. Então, eu acho que isso tudo também é fruto do interesse que essas reportagens... A própria notícia, que era bem nova, interessante, está despertando. Isso, de alguma forma, vai beneficiar essa comunidade que está ali próxima? Eu espero que sim. Eles são a única forma de acesso para aquelas áreas. Então, isso, com certeza, vai, de certa forma, beneficiá-los. Mas eu acredito que também vai ajudar na divulgação dos produtos que eles produzem durante o ano todo. E esse trabalho que vocês fizeram, essa expedição, foi divulgado numa revista científica, é isso? Sim. Na verdade, o que foi divulgado não foi a expedição, ainda. Isso aí tem elaboração, capaz que vai sair no próximo ano já. O que foi divulgado foi o trabalho de censureamento remoto. E esse foi. Quando o Eric, ele constatou que não era ruído, mas sim árvores, o que ele tinha, ele publicou isso numa revista científica. E agora, quais são os nossos próximos passos, né? No que diz respeito à análise, estudos, à ciência? É. Os dados que nós coletamos, eles são um pontapé inicial, né? Nós temos algumas ideias de como desenvolver isso para frente. Sim. O ideal é que a gente comece a fazer estudos mais sérios, estabelecimentos de parcelas permanentes para estudos de longo prazo, coletas de material genético de forma mais ampla, né? O material que a gente coletou foi muito restrito, só deu um bloquinho de árvores ali, então isso não vai dar uma análise muito boa. E, especialmente, porque tem uma coisa que é uma característica de todas as espécies tropicais. Elas são muito pouco estudadas. Apesar, por exemplo, que o angelim, ele é bastante usado pela indústria madeirena, isso não é novidade. As características tecnológicas da madeira são bastante conhecidas. É uma madeira que tem uso praticamente completo, uso múltiplo. Você pode usar para construção, para interior, exterior. É uma madeira de padrão afetético muito bonito e etc, etc. Sim. Mas sobre o desenvolvimento, sobre o crescimento, sobre o comportamento de implantios dessa espécie, então se sabe muito pouco. Isso se deve a algum motivo específico? Sim, na verdade, sim. Porque o que a gente tem na Amazônia, desde sempre, é o manejo de floresta nativa. Ou seja, nós partimos de um stand que está lá presente e manejamos essa população de maneira que ela tenha a capacidade de se recompor ao longo do tempo. Então, tem muito pouco trabalho de plantio. Isso é uma coisa que está começando agora, especialmente em função da legislação florestal. Então, dentro das áreas de restauração, nós estamos começando a estabelecer esses plantios. Mas a verdade é que o conhecimento civicultural que a gente tem dessas espécies, ele é bem pequeno. Tá certo, Marcos. Então, eu agradeço a sua presença no nosso programa. Parabéns pelo trabalho que vocês realizaram. E espero que vocês consigam avançar no estudo sobre essas árvores gigantes. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de vir divulgar o meu trabalho. Tá certo. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho